Eu tô no verde agora Te achei, te achei, te achei Ah, oi Luna Não, vem não, vem não Vem sim Te achei Vem não Gente, aqui é o How the Edição Só escreve aí Deu um bug e a gente acabou não conseguindo gravar A gente dando oi Mas basicamente eu e a Luna Vamos jogar o jogo do esconde-esconde nas cores Então aí, fiquem com o vídeo Tá bom, vamos voar de novo Quem vai ser o ciclo Skull Eu quero o mapa do Bambam Skull Bambam Skull tá com 5 Não, Bambam Skull tá com 5 Foi Skull Skull Tá, cor verde É a Luna agora Verde, verde Pronto Não Mudando de posição pra Luna não me ver Meu celular Não Vou eu Perguntei Eu ainda tô num bloco Eu sei Já achei um lugar aqui, ó Da minha cor Tá super camuflada As meninas aqui na minha frente bobeando Não se escondeu ainda Tô camuflada Muito camuflada Mas tem uma mulher que bobeou e não se escondeu Queda da minha visão Tô conseguindo ver o que eu vou fazer Ó, 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 ó Tem uma mulher rosa Vai mudar de cor, eu acho, daqui 20 segundos Pegue a mulher Ó, Luna, eu vou te dar uma dica Eu sou da cor verde Tá bom Eu não sei onde tá, Luna Foi um ou dois Seekers Mulher rosa Tem uma mulherzinha Como é que eu subo nessa cadeira? Ai, meu Deus Eu vi a Luna, eu vi a Luna Eu saí do meu esconderijo e vi a Luna Ai, eu vou mudar de cor Eu te vi Você é azul? Agora? Eu vou virar azul Ai, eu vi a Luna ali Subi na mesa Rosa, rosa, rosa Pronto, tô na rosa Tô muito camuflada Vou ficar aqui, não Óbvio, gente Um computador da Apple Ô, computador Não, Luna Que computador aqui é? Tem computador nenhum Aham Sim Eu já saí daí Ah, você é de que cor? Tô verde agora Mas eu vou ir pro amarelo Mas de novo Você vai mudar? É, tá mudando muito rápido Olha, gente Puxa Eu fiquei arco-íris Arco-íris? Eu vi a Luna, gente Hum Foi muito Eu cheguei muito perto da Luna Arco-íris Tô pegando as moedas Eu já saí do arco-íris, tá? Ó, tô muito camuflado aqui Olha a Luna ali Eu tô no verde agora Te achei, te achei, te achei, te achei Ah, oi, Luna Oi, Al Não, vem não Vem não, vem não Vem sim Te achei Vem não Ai, vai acabar o tempo Ah, vou até um minuto Você nunca vai me pegar em um minuto Ai, caí da mesa Vai, vai Mas eu já saí da mesa Gente, no marrom Marrom Por que eu não tô me camuflando? Olha a Luna, eu tô te vendo ali Onde? Ah Você acabou de cair Eu tava nessa mesa aí que você tava subindo Oh Ah, eu tô te vendo Calma Vou esconder aqui nesse amarelo aqui, ó Oi, Raul Raul o quê? Tem um Raul aqui Eu tô vendo essa roupinha de coala Nada de coala, o quê? Me dá uma dica, sabe, de que cor? Vermelho agora Mas eu vou mudar Não, porque eu não consigo subir muitos troços Ai, meu Deus, onde eu me escondo? Subi, consegui Oi, Raul Oi, Bonita Oi, Raul Ah, eu só peguei Eu ia te pegar Ganhei Você só pegou uma pessoa Somos sobreviventes, Luna Não, é bom, bom Cadê você? Cadê você, Luna? Não sei Ah, oi, oi, oi Eu tenho que me esconder no verde Eu tenho que me esconder no vermelho Verde, verde Onde tem verde? Oi, Raul Oi Eu preciso vermelho Olha o Stinger Flin Eu preciso achar um do mundo Rápido Vai começá-lo, né? Uma bola verde Calma Você consegue se esconder em qualquer lugar Eu não me escondo na bola verde Não Eu achei ela primeiro Olha, Luna, eu tô muito mais escondido que você Eu achei ela primeiro Tá, então eu vou descer mais aqui Assim que eu não tô aqui Pronto, eu tô mais escondido que você Olha, Luna Não tô Vai mudar de cor Agora eu sou Eu vou ser preto agora Rosa, rosa, rosa Preto, preto Tô no preto Olha o cara, é arco-íris Calma, deixa eu Tô preto agora Olha, ninguém nunca vai me achar aqui Nem dá pra me ver A Luna tá muito mal escondida Eu tô te vendo Cadê você? Eu tô vendo seu mal Aqui do lado Você tá nesse negócio preto Tem uma Tem uma rosquinha rosa aí Atrás de você Aqui, ó Ah, eu tô te vendo Ali, ó, eu tô aqui Tô dentro Vamos esconder no arco-íris Olha, Luna, tô arco-íris Pronto, ninguém vai me achar aqui Cadê o sticker falando isso? Eu não sei É o ninguém vai me achar aqui dentro Nossa Eu tô conseguindo te ver O meu nome Não, tô te vendo aqui Abre, você não é o O curso O sticker não tá em lugar nenhum Vou sair daqui Vou esconder aqui, ó Ai, ai, ai Deixa eu expectar o sticker Tá, agora Eu vou ir numa bola Nossa, olha onde o cara tá O cara tá de hack Ele tá no teto Nossa Eu não consigo Calma Eita, o sticker O sticker me matou Ah, o sticker me matou Tô muito ocupando Despectando ela Ela me matou Vou despectar, Luna Oxi Vai, Luna Pronto Ó, Pilar Eu tô numa bola arco-íris Oxi, amor Ah, você te pegou Morremos Bom, gente Esse foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o seu like Já ativa o sininho Se inscreve aí Então, gente Tchau 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 Tchau